E aí, gostaram do primeiro drop do Boom Shakalaka falando sobre o Walt Bellamy e seus 88 jogos em uma temporada da NBA? Deu 3 minutos cravados que nem eu prometi, muito curto, faltou explicação, enfim, eu tenho uma segunda história para contar, é sobre um jogador chamado BJ Tyler, que teve que se aposentar precocemente aos 24 anos de idade, porque ele dormiu com uma bolsa de gelo em cima do tornozelo. BJ Tyler era um armador de 1,81m que jogou os últimos 3 anos de universidade pela Universidade do Texas, sendo o principal jogador do time e o melhor prospecto do time para entrar na NBA. Tyler declarou para o draft de 94 quando foi selecionado pelos Sixers na vigésima escolha. Na primeira temporada em Filadélfia, 94-95, Tyler até que teve boas oportunidades, foram 55 jogos, com uma média de quase 15 minutos por jogo, 3.5 pontos e 3.2 assistências. Ele chegou a ter um jogo de 16 pontos e outro em que conseguiu 10 assistências vindo do banco de reservas em apenas 19 minutos. BJ Tyler esperava mais oportunidades na sua segunda temporada em Filadélfia, mas a NBA havia decidido incorporar duas novas franquias à liga e aconteceu o draft de expansão. Para quem não sabe o que é um draft de expansão, eu tenho um vídeo aqui no Bunchakalaka explicando tudo direitinho nos mínimos detalhes, mas resumindo, as 27 franquias existentes poderiam proteger 8 jogadores e os demais seriam selecionados alternadamente entre Raptors e Grizzlies. BJ Tyler não foi um dos protegidos pelos Sixers e com a vigésima terceira escolha no draft de expansão, o Toronto Raptors escolheu BJ Tyler, assinando um contrato de 5 anos e 6 milhões de dólares com Tyler, que seria o armador reserva de Damon Stoudemire. A estreia de BJ Tyler pelo Toronto Raptors nunca aconteceu. Segundo uma história contada no livro Drive, de Chris Young, do jornalista Chris Young, certa feita, o BJ Tyler estava em casa e decidiu colocar uma bolsa de gelo em cima do seu tornozelo para amenizar as dores que estava sentindo. BJ Tyler teria caído no sono com um saco de gelo em cima do tornozelo e, quando acordou, percebeu que tinha dado merda. O gelo por tempo excessivo no tornozelo teria causado danos nos nervos desse tornozelo e BJ Tyler jamais se recuperaria, perdendo toda a explosão e a velocidade que seriam as características do jogo dele. Ele acabou tendo que se aposentar por causa de ter dormido com um saco de gelo em cima do tornozelo. Esse foi o fim de carreira de BJ Tyler e, se vocês pretendiam me perguntar onde está BJ Tyler hoje, esses são meus dois achados. Primeiro uma foto dele em 2015 com sua antiga camisa número 10 do Texas Longhorns e depois eu achei esse vídeo de um adolescente chamado Sway Cannon com a legenda uma ponte aérea do ex-jogador da NBA e meu treinador BJ Tyler. Então é isso, ele está treinando basquete. Esse foi o segundo drop de 3 minutos aqui no Bunchakalaka. O quão estúpida foi essa lesão do BJ Tyler? Mais ideias para drops? Digam aí nos comentários que durante o período de quarentena que todos estamos eu devo fazer mais. Grande abraço e até o próximo. Será que coube em 3 minutos? Tchau, tchau.